Cutaria Paz, malvada Paz, conta provisional Cutaria Paz, malvada Paz, conta provisional Trepa no pau, trepa no pau, trepa no, trepa no pau Trepa no pau, trepa no pau Elas peddemete, mete, 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 nois pode ser bom Ela pede, mete, 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 nós pode ser dó Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Na cama desculacho, na sala ou no quarto No beco ou no carro, eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido, esculacho, meu amigo Nos cruzam perigo, avassalador Um cara interessante, esculacho, teu amante Até o teu ficante, mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou No mundo, no mundo, no mundo Vinhia, tudo que eu fiz Me olhou pra aquela cara pedindo piroca Falou no ouvido que a buceta hoje dá nervosa Eu bato a brisa da cara, não teve mais nota Vou ter que bolar outra vida pra comer gostosa Gosto um hotel de predileto, ele foi guichado Foi que atirou no que vivia e abandonado Por sorte líquido, dá pra emprestar o carro Na rua da fábrica, se pode tá queim Escangalha a buceta dentro do palo Escangalha a buceta dentro do palo Escangalha a buceta dentro do palo Vem, vem, vem colocando, novinho Vem colocando, colocando tudo em mim Escangalha a buceta dentro do palo Vem, vem, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, novinho Vem, vem colocando, colocando Hoje você vai ver, você vai chutar, você vai lamer, você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Hoje você vai ver, chutar, você vai lamer, mamar, você vai meter, gritar, você vai gemer Você está escutando o sol com a pixama, é, não corre não, é, só lança aberto, é Tu não conhece a tropa do baile, hoje mulher você vai se mover, faz cerca de madrugada, só sai quando amanhã O DJ que põe você, o Jair no que põe você, só canta igual terremoto, faz a toxota tremer Tô tocando igual terremoto, faz a toxota tremer Vai te botar, te botar, te botar, vai te poder, te poder, te poder Vai te botar, te botar, te botar, vai te poder, te poder, te poder Tô tocando igual terremoto, faz a toxota tremer Tô tocando igual terremoto, faz a toxota tremer Vai piranha, joga essa bombona agora Desce na piroca, devagar pra não machucar A chuchota se joga Com o bombom tu vai jogando e vai jogando Com o bombom tu vai jogando e vai jogando Com o bombom tu vai jogando e vai jogando Vem piranhona, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 sentindo a pressão no peru Desce, 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 sentindo a pressão no peru Desce, 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 desce Sentindo a pressão no peru Oi, essa é a tropa dos cria Quem bota pra foder? Essa é a tropa dos cria Quem bota pra foder? Os amigos não te amam Mete pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer O pânico não te ama Mete pra você Vai, patrocínio lança Só pra poder te comer Vaporou, sentou Um trago mal na nada 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 Vem, vem, mamando um Vem, mamando outro Um de cada vez até mamar Um corte todo Vem, vem, mamando um Vem, mamando outro Um de cada vez até mamar Um corte todo Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Vem, vem, mamando um bonde inteiro Vem, vem, mamando um bonde inteiro Vem, vem, mamando um bonde inteiro Dona, dona cereca, dois Água cereca na minha Sou mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Já colei, meu bebê começou a chorar Que mal, que mal, que mal, que mal Então vem jogando pros cria que tá de plantão Joga tinha que a mulher que era na frente do som Mostra pros cria que tá minha disposição Arrastei pra minha bandido Nada tão bom Depois do bailão Vai, piranha Joga essa pontona Agora tem esse na piroca Devaga pra não machucar Xoxota se joga Com bom, 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 tu vai jogando e vai jogar o pum Com bom, bom, tu vai jogando e vai jogar o pum Com bom, 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 tu vai jogando e vai jogar o pum Com bom, bom, tu vai jogando e vai jogar o pum Com bom, 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 bom Ela gosta de fuder Fumando um baseado Senta por cima de mim Muito mal, que mal De aventura que ela gosta Viciado em adrenalina O fetiche desça por tempo Mas sentando na pica Dá um trago no verdinho Senta e ebola Dá um trago no verdinho Senta e ebola Joga fumaça lá pro alto Deixa que exala marola E dá um trago no verdinho Senta e ebola Dá um trago no verdinho Senta e ebola E joga fumaça lá pro alto Deixa que exala marola